Olá pessoal, como estão vocês hoje? Como vocês estão? Todos bem? Bem? Prontos para mais uma classe? Então, vamos começar! Hello, can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello, can you stamp your feet? Hello, hello, can you stamp your feet? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello, can you clap your hands? Hello, hello, can you stamp your feet? Guys, today we're gonna know a song, nós vamos ver uma song, uma música dos Five Little Monkeys, cinco macaquinhos. So, to start, let's review the numbers. Eu quero todo mundo contando com o teacher, ok? Counting with the teacher. One, um, two, dois, three, três, four, quatro, and five, cinco. So, guys, esta song, esta música é dos Five Little Monkeys. Eles estavam jumping on the bed, pulando na cama. Vocês já pularam na sua bed? Já pularam na bed de vocês, na cama de vocês? Os Five Little Monkeys estavam pulando, everybody together, todos juntos, na bed. Mas, um deles caiu and bumped the head, bateu a cabeça e daí teve que ir para o hospital, para o hospital. A mama deles, a mãe deles, ligou para o doctor, called the doctor. E o doctor said, no more little monkeys jumping on the bed. Ele não queria mais os macaquinhos pulando na cama. So, let's see the song. Everybody singing with the teacher, ok? Let's check. Hello, this is Dr. Ping-Fong speaking. Dr. Ping-Fong, the monkeys are jumping on the bed. Oh, no more monkeys jumping on the bed. Five Little Monkeys jumping on the bed. E oom取chendo 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 oom取chendo. Three little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said Oh no! No more monkeys jumping on the bed! No more monkeys jumping on the bed! Hello? Dr. Ping Pong! The monkeys are jumping on the bed again! Two little monkeys jumping on the bed! One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed! One little monkey jumping on the bed! He fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed! No more monkeys jumping on the bed! Guys, did you like? Gostaram dessa song, dessa música? Very nice, right? Muito legal! Para a nossa activity de hoje, a gente vai fazer um little monkey com a nossa hand, com a nossa mão. O nosso little monkey vai ficar desse jeitinho. Então eu quero que vocês separem aí tinta guache, folha de sulfite e um pincel para a gente fazer os nossos little monkey. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Muito legal! E como ficaram os macaquinhos de vocês? Os macaquinhos ficaram legais? Ficaram good? Então eu quero que vocês mandem uma picture, uma foto do little monkey de vocês, do macaquinho de vocês, para esse e-mail aqui para o teacher dar uma olhada, ok? Bye bye, guys! See you later in the class!